Oi gente, hoje eu trouxe uma massa super rapidinho, uma receita deliciosa que eu uso muito nos meus bolos mas para bolos pequenos, para bolos grandes não muito, porque é bem difícil de cortar essa massa mas eu tenho certeza que vocês vão adorar, então anote os ingredientes nós vamos bater na batedeira 4 ovos grandes com 2 xícaras de açúcar refinado eu começo batendo os ovos primeiro até crescer um pouquinho e depois eu vou acrescentando o açúcar aos poucos agora nós vamos acrescentar 360 ml de água com 3 quartos de xícara de óleo só que a gente vai colocar só metade desse líquido agora vamos colocar também uma xícara de chocolate em pó que eu também vou colocar só metade do chocolate agora e vou bater um pouco e depois eu vou adicionar o restante e aí nós vamos bater essa parte, agregar bem e depois nós vamos acrescentar o restante da água e o restante do chocolate em pó terminou de bater o chocolate junto com a água e o óleo agora vamos adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo aos poucos também não se esqueçam de já pré-aquecer o forno e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita descrita para vocês com os ingredientes e alguns tamanhos de formas para vocês usarem com essa massa nós vamos acrescentar também agora 1 colher de sopa de fermento em pó e aí a nossa massa já está pronta para ser colocada na forma as minhas formas têm 20 centímetros de diâmetro e eu vou dividir essa massa porque eu quero que ela assa melhor e mais rápido e quando você divide ela cresce mais e corre menos risco dela afundar no meio porque essas assadeiras altas ela tem esse problema e dependendo da forma que você assa o bolo isso acontece com a sua massa os bolos estão prontos estão frios vejam que ele não faz uma barriguinha muito grande e essa massa é deliciosa ela é muito úmida dá vontade de comer ela pura e eu quero 4 discos de massa então eu vou partir cada uma das minhas massas ao meio e tá pronto gente é uma massa muito prática muito gostosa muito úmida espero que vocês tenham gostado deixe o like no vídeo e se inscreva se você não é inscrito nos segue lá no instagram flor de farinha ponto canal e logo logo mostro para vocês a delícia que eu fiz com essa massa até mais pessoal e aí Amém.